Oi, tudo bem? Tudo bem, né? Tá bom, todos bem. Vamos para a nossa disciplina de matemática, tá certo? Bem direitinho, vamos prestar atenção. É a continuidade, é uma revisão, não é continuidade, uma revisão dos critérios da divisibilidade. Vamos rever para aprender direitinho. Olha, vamos lá. Os critérios da divisibilidade. Divisor. Divisor de um número é outro número pelo qual ele pode ser dividido exatamente, ou seja, sem deixar resto. Vamos lá. Divisor de um número é outro número pelo qual ele pode ser dividido exatamente, ou seja, sem deixar resto, né? Quando a divisão for o zerinho. Zero. O número é divisor por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Certo? Olha, mas outra vez, para vocês não esqueceram. O número é divisor por outro quando o resto da divisão entre os dois é igual a zero. Vamos aqui aos exemplos. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 vezes 2, zero. 5 vezes 2, 10. 10 menos 10, zero. Quando a gente vai fazer aquela divisãozinha gráfica, né? Então, vamos aos exemplos. Vamos aqui novamente para não esquecer. O número é divisível por outro quando o resto da divisão entre os dois, né? É igual a zero. Exemplos. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10. 18 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18. 25 dividido por 5, 5. 5 vezes 5, 25. Vamos novamente. 10 dividido por 2, 5. 18 dividido por 3, 6. E 25 dividido por 5, 5. Tá? Bom, veja, como descobrir se um número natural é divisível por outro. Podemos descobrir assim, ó. Vamos ver como descobrir, né? Vamos descobrir se um número é natural, é divisível por outro. Vamos, como podemos descobrir, ó. Por 2. Um número é divisível por 2 quando ele é par. Vamos usar os exemplos. Vamos usar os exemplos. 4, 8, 20, 34, 40, 56. Esses números aqui são pares. Então, eles são divisíveis por 2. Vamos ver aqui. Veja como descobrir, olha, vamos prestar atenção aqui no enunciado. Veja como descobrir se um número natural é divisível por outro. Vamos começar pelo número 2. Um número, né, é divisível por 2 quando ele é par. E os pares, olha, exemplos de alguns, né? 4, 8, 20, 34, 40 e 56. E 6. Por 3. Vamos ver. Por 3. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Ó. Um número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 3. Vamos ver aqui os exemplos, ó. Vamos somar um aqui, ó. 27, 2 e 7 dá 9. 3 vezes 3, né? Ó, 9 vezes 3 dá 27. Então, 27 é divisível por 3. 27, 36, 63, 120, 123, 531. Então, o número é divisível por 3 quando a soma de seus algarismos é só somar os algarismos e ver se é divisível por 3. Por 5. Por 5. O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5? O número é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Por exemplo, 55, 160, 195, 250, 365, 830. Todos eles alternam em 5 ou 0. Então, eles são divisíveis por 5. Por 6. Ó, por 6. O número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Por 6, o número é divisível por 6 quando ele é divisível por 2 e por 3. Exemplos. 36, 60, 720, 540, 756. Vamos novamente a esses exemplos. 36, 60, 120, 540 e 756. Vamos agora por 9. Por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Vamos. Número divisível por 9. O número é divisível por 9 quando a soma de seus algarismos é um número divisível por 9. Vamos aos exemplos. 27, 36, 54, 63 e 531. Vamos novamente aos exemplos. 27, 36, 54, 63 e 531. É só somar, ó. 5 mais 3, 8 mais 1, 9. 9 é divisível por 9. 9 dividido por 9, 1. É só somar, né? Os algarismos. Vamos agora para... Número divisível por 10. Vamos aqui saber por 10. Um número é divisível por 10 quando termina, hein? 0, 20. Vamos aos exemplos. 20, 60, 120, 500, 640. Vamos novamente aqui. Um número é divisível por 10 quando termina em 0. 20, 60, 120, 500 e 540. Tá bom? Tá bom, tá? É só ter atenção que não é nada assim tão impossível, né? Nada é impossível. Agora, gente, vamos para a nossa atividade de casa, na folhinha, né? Vamos praticar. Sempre a tia fala, praticando é que se aprende, tá certo? Beijos, tchau! 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 Tchau!